Isso aí é psicologia positiva, traz três pilares fundamentais. Então, ela tem o foco de estudar a felicidade, ela tem o foco de estudar o que as pessoas que se consideram realizadas e felizes normalmente elas fazem que outras pessoas não conseguem fazer ou não conseguiram fazer ainda. E aí a psicologia positiva traz três pilares aqui para esse olhar de trabalho buscando a felicidade. Primeiro, poder analisar todas as experiências que as pessoas tiveram. Então, ele começa a analisar e estudar quais foram as experiências que você teve e isso acaba tendo origem antes mesmo da criação da própria psicologia. Então, ele começa a olhar para todo esse processo e começa a fazer um estudo acerca do hedonismo, por exemplo, acerca do otimismo. Então, começa a se relacionar que a felicidade tem a ver... A felicidade... é muito engraçado que eu vejo que o Seligman, ele fala uma coisa interessante que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, a felicidade é um estábulo, não é? Ou seja, quando ele olha dentro do estudo da psicologia positiva, olhando para a felicidade, para o bem-estar propriamente dito, ele diz que isso não é um ponto de chegada. Ou seja, vamos pensar o seguinte, quando você traça assim, olha, quero ser feliz, você naturalmente está estabelecendo que a tua felicidade vai ter um marco, ou seja, ela tem uma chegada, ela tem um ponto de chegada. E dentro da psicologia positiva, não olha-se para a felicidade desta forma, olha-se para a felicidade como um estado, ou seja, precisa ser um estado permanente. E esse estado permanente, ele passa por ter otimismo, ok? Então, quanto mais otimista eu sou, e aí eu vou conectar automaticamente isso com o processo de coaching agora, quanto mais otimista eu sou no meu dia a dia, eu sou nas minhas ações, eu sou nas minhas atividades, eu sou nos eventos pelos quais eu passo tudo o que acontece comigo ao longo do dia, quanto mais otimismo eu sou, eu vou gerando esse estado de felicidade, esse estado de perspectiva de resultado, esse estado de uma perspectiva de alcance, de algo que vai me trazer aí, me satisfazer, chegando no meu entendimento do que de fato é a felicidade. O grande problema aqui é que quando muita gente escuta isso, acredita que só isso resolva. Só isso não vai resolver. Importante que você saiba disso. Ah, então você está dizendo que a psicologia positiva não funciona. Não. Tá? Não. O que eu estou dizendo é, perceba, ter otimismo, manter isso como um estado constante, perene, para que eu consiga alcançar resultados, isso vai ser muito positivo para determinar as minhas ações. Sem as minhas ações, não adianta eu ser extremamente otimista e passar o dia sentado num sofá. Não adianta eu ser extremamente otimista e passar o dia deitado. Não adianta eu ser extremamente otimista e não estabelecer nenhum planejamento para o alcance das minhas ações. Ok? Ok?